O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem novidades em 2018. Agora os candidatos terão meia hora a mais para fazer as provas do segundo dia, que reúnem conteúdos de ciências da natureza e matemática. Além disso, quem teve isenção da taxa de inscrição no Enem 2017 não compareceu às provas e quiser realizar o exame esse ano gratuitamente, deverá apresentar atestado médico, documento judicial ou boletim de ocorrência que justifique a ausência. Caso contrário, terá que pagar a taxa. Veja como foi a entrevista coletiva em que o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou as mudanças. Como programado, hoje divulgamos o edital do Enem 2018 e teremos na sequência uma apresentação que será feita pela professora Marina Inês Fini, presidente do Inep, onde nós apresentaremos as mudanças e os principais pontos com relação à aplicação do Enem 2018. As grandes mudanças introduzidas no exame se deram ao longo da nossa gestão no ano passado, 2017, a mudança da aplicação de provas que se davam em sábado e domingo para dois domingos e, principalmente, algumas medidas na área de segurança, como, por exemplo, a identificação nominal e individual de cada prova para cada sala de aplicação, que foi algo que significou um sucesso realmente muito importante. Além dos detectores de metal, que foram ampliados em termos de acesso aos locais de aplicação de prova e detectores de ponto eletrônico também, algo relevante no combate às tentativas de fraude, que, infelizmente, muitas vezes se busca esse tipo de caminho. Então, eu não queria alongar a minha fala, apenas agradecer mais uma vez a toda a equipe do Inep, a direção e, principalmente, também os servidores, muito dedicados com relação à aplicação do exame. Ressaltar que, ano passado, nós tivemos um exame que eu considero, pelo histórico de aplicação, o mais tranquilo de todos os tempos, sem nenhuma grande intercorrência, um fato, realmente, que a gente tem que destacar como altamente positivo e, este ano, 2018, nós teremos uma nova aplicação do exame e eu quero crer que acontecerá dentro do programado, dentro do previsto e com tudo funcionando de forma absolutamente a partir do que está planejado. Pediria uma cadeira aqui para a professora Maria Helena, secretária executiva, compartilhar conosco. Bom, então, seria essa a pequena introdução que eu gostaria de fazer e agora eu passo a palavra para a professora Maria Inês Fini para que ela possa fazer a apresentação com relação à aplicação do exame 2018. Bem, uma breve retomada dos números do Enem 2017. Como sabem, nós tivemos 7,6 milhões de inscrições realizadas, confirmadas 6,7 milhões de inscritos, inscritos presentes 4,7 milhões de inscritos e ausentes 2 milhões. O custo total do Enem foi R$ 669.979,866 milhões. O valor arrecadado com pagantes foi R$ 164.446.244, e o valor subsidiado pelo MEC R$ 505.530.642, com os inscritos pagantes, R$ 1.999.747, e participantes isentos, portanto, gratuitos, R$ 4.731.593. No Enem 2017, no perfil dos ausentes, nós tivemos 68,5% dos ausentes obtiveram a isenção pela lei ou pelo decreto. 15,3% dos ausentes obtiveram gratuidade por serem concluintes do ensino médio na rede pública. 12,93% foram isentos em função da lei e do decreto. Eles são reincidentes, portanto, obtiveram gratuidade em anos anteriores. E 97,78% dos ausentes reincidentes obtiveram isenção ou gratuidade. Isso tudo, em 2017, acumulou um desperdício de R$ 177 milhões. No Enem, 176. O Enem 2018, dá para nós apresentarmos um histórico de ausência e desperdício. desde 2013, acumulado. Para vocês verem, então, desde 2013, nós temos um total dos últimos cinco anos de R$ 962.222.777,00 de desperdício no dinheiro. As novidades do Enem 2018, na sua vigésima edição de aplicação. Bom, nós temos a ampliação dos beneficiários da taxa de isenção, o novo formato de sistema de isenção, o reforço da comunicação com o participante, novos critérios de eliminação, ampliação do tempo de prova, o edital reformulado, o novo sistema de inscrição, implantação de novo período de recurso e regras da correção da redação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem tem direito à isenção? O participante que estiver cursando a última série do ensino médio em 2018, na rede pública, conforme declarado no Censo Escolar. O participante que realizou o Enseja em 2017, na modalidade de ensino médio, em qualquer uma de suas edições, e tem obtido proficiência que possibilite a certificação na área de conhecimento em que se inscreveu. O participante que cursou todo o ensino médio em escola na rede pública, ou como bolsista integral na rede privada, e tem renda pessoal por pessoa igual a menor que o salário mínimo e meio, de acordo com a Lei nº 12.799, de 2013. E o participante que declara estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que possui um número de identificação social NIS, único e válido, e que tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, de acordo com o Decreto 6.135, de 2007. Neste ano, nós faremos a solicitação de isenção antes do período de inscrição. O calendário para esta solicitação refere-se ao período de 2 a 11 de abril. Neste período, o participante deverá solicitar a sua isenção, apresentando também, neste período, a justificativa de ausência no Enem 2017. Uma vez que ele obteve a isenção em 2017 e não compareceu, ele deverá apresentar a justificativa de ausência. Se ele não fez isso, quer dizer, quem tem direito à isenção em 2018, deverá apresentar a justificativa oficial. O Inep consultou os órgãos oficiais para saber quais eram essas justificativas. Então, boletim de ocorrência, laudo médico, todas as justificativas oficiais. Não se aceitará a autodeclaração que justifique a ausência. No nosso site, há toda uma explicação para o participante se orientar e poder anexar no nosso site este tipo de declaração oficial. Se ele não fizer essa declaração, ele deverá recolher o valor da inscrição para obter a isenção no ano de 2018. De 7 a 18 de maio, então, será o período de inscrição no Enem 2018 para todos os participantes. Então, para quem for recorrer ao pedido de isenção, ele fará a inscrição do Enem em duas etapas. Num primeiro momento, solicitará a isenção de 2 a 11 de abril e, num segundo momento, fará a inscrição oficial no Enem 2018. Então, veja bem, quem precisa justificar a ausência? Quem teve isenção de taxa em 2017 e quem não compareceu às provas no dia da aplicação e quem quer a isenção? Quem não compareceu às provas nos dois dias de prova em 2017? E quem ainda quer a isenção em 2018? Uma explicação para essa isenção antes da prova, né? Você tem direito à gratuidade? Então, solicite a sua isenção entre 2 e 11 de abril. Confira o resultado dessa sua solicitação no dia 23 de abril. É a responsabilidade exclusiva do participante acompanhar, então, esta solicitação. Se ele teve direito à gratuidade e faltou, ele precisa justificar a sua ausência. Se a solicitação foi aprovada, ele tem que fazer a inscrição de 7 a 18 de maio. Vamos supor que a solicitação tenha sido negada. Ele ainda pode fazer um recurso entre 23 e 29 de abril. No anexo 3 do nosso edital e no nosso site do Enem 2018, no www.enem.gov.br, tem toda a explicação acerca da relação de documentos que permite essa isenção. Se ainda assim o recurso foi negado, o participante pode fazer a sua inscrição recolhendo a taxa de inscrição. O resultado dessa solicitação, então, como eu já disse, acontecerá no dia 23 de abril na página do participante. O período de recurso é de 29 de abril na página do participante também. Mais uma vez, nós temos a novidade da ampliação do tempo de provas. No dia 4 de novembro, nós teremos as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. Das 13h30 às 19h, com duração de 5h30. E no segundo dia, aqui a novidade, com mais meia hora, de acordo com a solicitação, nós temos as provas de ciências da natureza e matemática, com horário de 13h30 a 18h30, com horário estendido de mais meia hora, de 5h. As notas da redação, variando de zero a mil pontos, vai ser atribuída, respeitando seus critérios disponibilizados no portal do INEP, e na cartilha da redação de 2018, respeitando a determinação, conforme eu disse, do Supremo Tribunal Federal. E, em seguida, então, o nosso cronograma de aplicação do Enem 2018, que eu não vou ler, que está no nosso site, e que eu já me referi aqui às várias etapas de aplicação que regulamentarão o exame nesse ano. Era isso que eu tinha a dizer, senhor ministro. Muito obrigada. Agradeço a professora Marina Inês Fini, presidente do INEP, e, naturalmente, a partir de agora, nos colocamos à disposição dos senhores e senhoras para qualquer indagação. Por favor. Foi retirado do edital, bom dia, Sabrina, da Agência Brasil. Foi retirado do edital o item que zerava a redação, que desrespeitasse os direitos humanos. Eu quero saber se isso continua, se vai continuar valendo nas competências, ou seja, se o candidato vai ser descontado se ele desrespeitar os direitos humanos na redação mesmo, que não tenha a redação zerada. Na verdade, não há deliberação apenas do MEC e do INEP por uma questão de reorientação técnica na aplicação da prova. E sim, uma decisão tomada tendo como base a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu que não era possível se manter o edital como formatado anteriormente e o edital tem que seguir tanto a base legal como também a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o INEP está fazendo é cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. vai continuar como foi aplicada a prova no ano de 2017. Ou seja, sem zerar, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem que ser respeitada. Bom dia, Mariana Martins, da Rádio Nacional. A solicitação de isenção e a justificativa da ausência, elas estão exatamente com o mesmo período. Eu queria saber se a justificativa da ausência, o pedido de justificativa, ele já é necessariamente, na hora que ele aceita o pedido da justificativa, ele já tem a ausência, desculpa, a isenção garantida e não precisa pedir a isenção, ou vocês vão responder na medida que as pessoas forem caminhando, porque se o prazo da justificativa de isenção coincide com o pedido da nova isenção, da justificativa da ausência, conhecido com o pedido da isenção, ele não teria tempo hábil de, se aceita a justificativa, fazer o pedido de isenção. Pode, por favor. Bom dia. O sistema, ele foi projetado de uma forma que é um sistema único. O candidato terá a opção de escolher, justificar ou pedir uma isenção nova. Então, quer dizer, e todo o sistema vai direcionar para isso. Então, se ele justificou, ele não precisa pedir nova isenção. O sistema vai fazer isso automaticamente. Nós fizemos um sistema bem parecido com o sistema de inscrição, mas aperfeiçoado especificamente para essa etapa. Solicitação de isenção e da justificativa. No dia 2 do 5, o sistema entra no ar, nós vamos fazer um tutorial que vai ficar na página do INEP antes desse dia, para facilitar para todos os participantes. Tá, então o pedido de, a justificativa, o novo pedido de isenção, elas são casadas. Quem faz a justificativa? Quando ele informar o CPF dele, automaticamente, nós já carregamos na base todos os alunos, os 4 milhões que tiveram isenção no ano passado. Ele vai dizer, você teve isenção no ano passado, se ele for ausente, ele apresenta os documentos que ele tem que apresentar. A gente vai fazer um tutorial explicando o sistema. Aceito o documento, ele está isento. Isso. Ok. E dia 23 sai o resultado para todos. Nova isenção ou justificativa? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom dia, Lucas Rizgal, João DF. Tem uma pergunta em relação ao período da prova, que ocorre em novembro, logo depois das eleições majoritárias do país. Estou reforçando a pergunta da colega sobre a questão sobre os direitos humanos. O candidato que colocar temas relacionados ao resultado das eleições, de uma forma explícita, que ele mostre o candidato em que ele votou, isso pesa, isso zera a prova, ou ele pode... Não, tem liberdade de expressão. Se tiver relação com o tema proposto, não é aleatório. Ele pode zerar a redação, se ele não se relacionar com o tema, é um dos critérios de julgamento, é adequação ao tema proposto. A eleição já vai ter passado, ele está chorando ou comemorando. Alguma dúvida a mais? Não, está todo mundo... Só destacar os 30 minutos a mais da prova de ciências da natureza e matemática, que era um grande e importante pleito de milhares de estudantes em todo o país. O esforço que você fez para manter a taxa de ciências. E, ao mesmo tempo, a manutenção do valor da inscrição com o preço do ano passado. E, ao mesmo tempo, a manutenção do valor da inscrição com o preço do ano passado.